Eu não posso te ver E o mundo acabou E essa canção de sangue Don't walk away from me Don't walk away from me Eu vou, sem chorar, me fez sofrer Liga, galão, machucão, matoução Não quero saber de você Liga pra mãe, eu vou, vou E eu tô escrevendo Quando você v过 Jigga, galão, machucão, matou seu Jogução de sangue Mas sat抽 são Region bac das Tô preparada pra atacar Eu vou te dar pra quem eu vou te dar Na sua cara eu vou jogar Aí eu vou dar pra mim Eu vou lhe dar pra quem é isso Pra deixar meu pé Eu vou lhe dar pra quem é isso Pra deixar meu pé Sem falar Eu vou lhe dar pra quem é isso Eu vou te dar pra quem é isso Eu vou te dar pra quem é isso Tô preparada pra atacar Eu vou te dar pra quem é isso Na sua cara eu vou te dar To shut a window Into a special In front of a piano crowd Um animal que ronda Como uma deuda, você me mantém E as coisas que você me diz Me lembra a lei, tão perto das lendas Mais longe do fim É afim de dividir no fundo do prazer Amor e o amor